Fala pessoal, beleza? Eu estou indo novamente com vocês, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo da nossa série de Lies of Peace, estamos jogando aqui no computador, se eu não me engano este é o sexto episódio, então sejam todos mais do que bem-vindos a esse episódio. E seguinte galera, vamos dar continuidade aí a nossa jogatina e não se esqueçam, tá galera? Ainda é de super importância que vocês me deem o feedback de como está sendo essa série no computador, tá? Que é algo extremamente novo para mim e também deixem aí se você está curtindo o joinha, se você não é inscrito no canal, clica aí no botão de se inscrever, tá? Seja mais do que bem-vindo a família aí e bora jogar galera, vambora jogar, vambora, vambora, deixa eu pegar aqui o controle e vamos dessa. Seguinte, estou com quase 6 mil ergos, né cara? O ideal seria que eu decorasse esse nome, velho, é ergo. Belezura no episódio passado, esse aqui já é outro dia, tá galera? Então eu vou estar recapitulando algumas coisas aqui, não fiz aquecimento, não faço nada antes de começar a gravar, chego aqui cruzão mesmo e a gente estava na fábrica, né? Eu acho que eu não consigo melhorar a minha arma, eu acredito que não, deixa eu ver se está gravando, está gravando, melhorar, não, pedra da lua crescente. No episódio passado a gente pegou essa lâmina do machado, né? Tá, vamos continuar indo então? Não vou gastar esses pontos não, cara, só vambora, se embora, teletransportar-se... Aqui para baixo mesmo, né? Eu cheguei a explorar alguma parte, ficou pendente, daqui a pouco eu recordo galera, daqui a pouquinho eu recordo e vamos nessa, né? Lembrando, primeira experiência minha com o jogo, então eu estou jogando na paz, tranquilo, suave, aproveitando, tranquilão, na paz, na paz, tá? Se vocês quiserem comentar galera, podem deixar dicas, sugestões, coisa do tipo, só não me deem spoiler, cara. Quem comete spoiler, velho, é a pessoa do cão, entendeu? Você não faz isso, velho, não faz mano, não pode, velho. Eu sei que eu não explorei aquela área, ali tem aquela parte de, tipo, veneno, né? Tá, eu acho que é pra cá que eu devo ir, vamos ver, daqui a pouquinho eu me reencontro. Aqui até onde eu lembro não tinha inimigo, aqui na frente foi onde eu derrotei o boss, que inclusive eu peguei essa, essa máscara de rato aqui, da horinha. Chiloso, aqui embaixo é onde tem o Zepolenta, cadê? Olha lá, ó, aquele bichão. Eu tenho com a certeza absoluta que a gente vai tirar esse veneno daí, cara. Esse jogo faz muita referência aos outros Souls e o que eu falei bem no finalzinho do vídeo passado, né? No Dark Souls 2 tem um boss também que a arena é inteira, lotada, cheia de veneno. E a gente tem a obrigação não, né? Mas se a gente quer uma vida fácil, a gente pode simplesmente ir lá e drenar. E eu estou na esperança e expectativa de que aqui a gente vai poder fazer isso. Premei a arma, mano. Tá loucão, cara? Tá loucão. Aqui tem uns vermin, né, ó. Ah! Tá, já comecei a apanhar. Eu estou lentão, galera. Suave. Só vem, só vem, verminho. Só vem, maluco. Se a gente aquecer aqui vai demorar um pouquinho. Eu acho que os... Os lugares onde tinha pre-wee era o seguinte, ó. Onde que era aqui mesmo? É, isso mesmo, ó. Tinha aqui... Tinha aqui... E eu acho que também lá o último lugar é... É aqui? É, exatamente lá embaixo, ó. Beleza, vamos dando um bizu. Vamos vindo por aqui. Vamos vindo por aqui. Cara, daqui a pouquinho eu decido certinho aonde que... O charalavan... Ali é o começo. O começo dessa tela. Belezura. Lembrando, galera, se tiver... Se tiver um feedback muito bom, tá, galera? Eu estou gostando muito do jogo. Isso, para mim, é o mais importante, tá? Eu tenho que me sentir bem com o que eu estou jogando. Mas se tiver um feedback legal... As próximas jogatinas relacionadas à Lies of P... Vão ser, de fato, os detonados, tá? Ah, aqui é um corta-caminhos só, né? Tá bom, suave. É isso mesmo, né? Aí, os próximos, né? As próximas séries serão, de fato, detonadas. Serão platina, vídeos de dique e coisas do tipo, beleza? Então, se tiver engajamento... Ali em cima tem um bagulho. Se tiver engajamento de vocês, galera, só vocês têm a ganhar, velho. Por isso que eu falo. Tá curtindo? Realmente, deixa o comentário, deixa o joinha. Ah, aqui é um cara estranho. Esquisito. Tinha um negócio lá para cima, né? Eu vou lá... Embaixo tem uns... Itens. Fragmento de estrela. Aqui tem um caminho semi-escondido. Olha a minha lanterna. Eu tenho que lembrar de usar esse relógio ali, galera. Ele é como se fosse um monstro indo regresso, cara. Quem é esse maluco aí? Eu já vou dar uma descansada aqui, simplesmente porque, sim, só para recuperar os bagulhinhos que a gente já perdeu. Eu caí onde eu estava. E aí, meu truta. Ah, é o Benigni, cara. É o que nós podemos discutir isso com razoável... ... pessoas? Poxa. Gepetto é um amigo de vocês. Ele enviou-te? Eu... Eu... Eu estou bem. Por favor, ajuda-me a encontrar meu butler, Pulcinella. Ele é um papo... ... Eu soube-te. Isso não foi ajudado. Meu butler foi para barricadar a porta de trás e eu não vejo ele desde agora. Pulcinella foi um companheiro de cumprimento. Eu não gosto de perder ele. O fato é, claro, minha prioridade. Nós devemos levar ele para trás. Mas, por favor, A gente tem que ir... Opa, ganhamos um gesto, um medo. A gente tem que, então, achar o mordomo do Benigni. Antes de todo esse... ...esse caos, Fuoco foi o papo que está em charge da Furnace. Mas ele mudou. Ele era um companheiro de levantamento. Agora, não tanto. Eu estou dizendo que ele ainda está construindo um armamento de papo. E eles marchando na Catedral. Como esse maldito veio a ser? Por favor, Você tem que parar ele antes de fazer algum problema de mais. Tá, beleza. Antes de tudo isso, Eu estou dizendo como ele... Eu acho que aqui deve ser o caminho certo, galera. Simplesmente porque o Benigni está aí. E... Até onde eu me recordo, Ele era o nosso objetivo principal, né? Dessa fábrica. Então, eu vou voltar. E... Vamos para ali, ó. Esse povo... Esse povo com essas máscaras... Máscara, mó bizarro, né? Você conseguiu chegar aqui, Não preocupado por ruffians. Você tem talento. Eu nunca te conheci antes, mas... Quem importa? Isso pode bem beneficiar nosso exame cliente. Você viu aquele brilho Ah, eles que eram que deveriam estar trabalhando. Será que tem como eu sentar o sarrafo nesse povo aqui, cara? Já que passo, do nada. Só dá uma... Uma porretada assim, ó. Na nuca. Nessa minha primeira jogatina... Serra zoada. Da hora essa máscara dele, hein? Ele foi embora. Ele foi perdido recentemente, O que, por supuesto, fez esse volume mais popular do que nunca. Se você puder achar todos os volumes que o collectors quer, Você pode achar quatro. Não. Cinco milagre para a compra. Mas você está em sorte. Tá, ele quer vender esse troço aqui, guia de pontos de referência de Krati de Venigme 3, rasgado. Rasgado ainda, amigão, a Visa Sleep foi banida, se encontrado a Visa Cidade. Bom, vou comprar. Infelizmente, porque sim. Tá, vamos ler aqui. Atração do mês, o casarão rosa. Há uma faixa de aviso com o símbolo de Krati. Aviso, esse livro foi banido. Se encontrado, a Visa Cidade. A leitura de livros banidos resultará em punição. Quer mesmo lê-lo? Isso é marketing, né? Escrita a mão com a letra disforme. Você recebeu o aviso, mas ainda está lendo um livro proibido. Você é uma pessoa ruim. Bom, você está lendo, então é isso que acontece. As rosas desabrocham no casarão rosa. Não sei o resto. Fim. Gato, o jornalista. Este guia foi feito com a ajuda da estalagem Lagosta Ver... Cara, que livro fui, velho. Então, você teve tempo para lê-lo? É o primeiro volume que eu escrevi, então, vá rápido. Por favor, eu preciso mencionar algo antes de que isso me enxerga. É uma desculpa que o autor original foi perdido, mas eu vejo que você me enxergueu esse compromisso. Eu estou disposto a vender o meu novo livro, por R$ 500. Não tem refunds, claro. Isso é um dado. Mas olhe no lado brilho. Esse volume da série... Ruinzão você, viu? Ruinzão. Tá, vamos dar uma explorada para cá, então. Vamos ver o que a gente encontra. Fragmento de estrela. Aqui não tem nada. Tá, vamos indo sempre com cautela. E aí, amigão? Não sou muito fã desses bichos, cara. Eles têm muito equilíbrio. Isso ali vai estar fechado, né? Tá, beleza. Tá fechado. Alguém em casa? Alguém por aí? Ali tem um verme. Eu acho que tá suave. Temos que acertar o golpe, né, maluco? Meu senso de distância hoje tá negativo, viu? Tá horrível. Ah, eu sei onde é isso, viu? Ali foi onde a gente enfrentou o malucão de escudo, não foi, não? Tá, ali tem aquele escano. Aqui tem uma portinha. Porta-caminha. Pula de resistência de atributo. Pode ir pá, isso mesmo, ó. A gente tava lá em cima, o buracão quebrou, a gente caiu ali. É, isso mesmo. Entendi. E aqui? Ah, aqui é o negócio do enigma doido lá. Não tá acesa o meu bagulhão aqui, não? Espero que tá, cara. Tem cara de armadilha isso aqui, viu? A pergunta do dia. O funcionário desta fábrica alguma vez cogitou que seria destruído como... Um teatere? Não sei. Três criam um. Você que abriu a porta, seja importante. E temos aqui... Casaco do sangue azul e um quartzo. Tá, então temos uma roupinha nova. Vestimenta formal dos espreitadores. A organização dos bastardos. Ou sobretudo, os azuis são motivo de orgulho dos bastardos. Os bastardos que não se enquadravam na classe dominante de Krati sonhavam em derrubar o mundo. Eles se juntaram aos estrangeiros alquimistas na ilha, abrindo as portas para a Era Dourada de Krati. Vou ficar com essa aqui, porque sim, também... É só isso? Não tem nada, véi? Estranhão, né? Esquisito, viu? Tô confiando muito nesse lugar aqui não, véi. Mas sou um cara suspeito. Sou um cara suspeito. Eu não confio mesmo em nada. Então vamos embora. Vai aí, malucão. Tacou toco? Toma, na lata. Verme. Aqui quebra. Quebra, não. Eu vou passar reto. Porque se o jogo quer que eu caia, eu vou cair. Estranho, viu? Estranho, viu? Ah, tá vivo. Ele pula, véi. E aí, ó. Essa é a ruela, mano. Não sei. Aqui não tem nada. Tranquilo. Vambora. Escutando, acho que é um passo pesado. Ah, entendi. O Scano leva pra cá. Não dá pra fazer que nem no Bloodborne, cara. No Bloodborne, você leva um golpe e você mata o bicho. Laminé de serra. Você pode ficar batendo nele quando ele tá ali na animação de morte. Só pra ir recuperando mais a vida. Acho que aqui é isso. Beleza. Tá tranquilo aqui a porta. Ô, miséria. Nossa, tomei, véi. Tá. Eu já matei sim. Aê, boa. Linda, moleque. Vai, rapaz. Olha, eu apertei. Amuleto do mestre de espada e pedra da loucuta. Eu apertei o botão pra dar o troço. Não foi não, véi. Aí, eu peguei amuleto, né? Reduz o consumo. Ah, esse aqui tá suave. A arma quase nunca gasta, véi. Ampola de purificação. Tá, tem como mexer nesse troço. Isso. Acho que aqui era isso. Trocou de lugar, né? Ou não? Ah, não. Eu venho desse lado. Não me queima, não. Tirou o bagulhão lá embaixo, véi. Olha lá. Então, foi aquela alavanca. Tá, beleza. Acho que agora a gente pode descer. Ah, eu sei onde é isso. Pode ficar aí mesmo, suave, em paz, tranquilão. Cadê? Tem uma parada aqui, não tem não? Tem um outro lugar ali. Eu não lembro mais onde é aonde, cara. Bom, deixa eu atravessar aí e ir lá pelo outro lado mesmo, que eu não lembro onde tá a outra passagem. Está tranquila. Vamos descer por aqui, então. Não sei se ele é difícil ou não. Opa. Tá. Não chega aqui, né? Aí. Ó. Nossa, vagabundo. Será que não é uma boa ficar embaixo dele? O que ele vai fazer? Tá, ele é suave, viu? É só entender o moveset dele, mas ele lembra muito o primeiro boss do... Opa. Tá. Do Dark Souls 2, cara. Ai. Aê. Aparelo. Boa. Ah, tem um bagulhinho que fica assim, ó. Tá. Tem um bagulho que fica assim. Tem um bagulho que fica assim. Boa. Pode, stamina. O que ele vai fazer? Ah. 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 Tá tranquilo, é só ficar ali no meio da perna dele Tá, eu peguei um quartzo e um pedaço de Ergo Radiante Aparentemente não tem segredo nenhum, cara A partir do momento que você entende mais ou menos ali como ele funciona Parece ser bem suave Parece muito o moveset do primeiro gigantão do Dark Souls 2, cara Muito, mas muito, muito mesmo Pedra de lua oculta Agora que eu vi que aqueles caras estavam meio que de camarote ali Será que eles queriam que a gente bata esse bicho? Não sei O que que temos aqui? Lâmina da Glyve e acelerante É uma nova arma, cara Dá uma bisoiada Ah, né? Boa pra técnica Nossa, que golpe apelão, cara Busca mó longe Vai gastar bastante estamina também, né? Beleza, vou permanecer com a minha Desequipado O que que eu vou fazer agora? Tá, vou bater um papo de novo Com aqueles mano que tava de camarote ali Pra ver se tem alguma interação com eles Tem aquela outra parte lá de baixo Depois aonde o Venigny tá, né? Eu acho que é só isso Cortar pra cá As pancadas ali do bicho tava doendo, viu? Tava doendo mesmo Ah, tá suave Não tem nada aqui Agora eu deveria então descer, né? Eu posso usar esse troço aqui, ó Eu acredito que o meu ponto mais recente Seja o lá de baixo, né? Vamos ver quanto tempo já gravou 24 minutos Ah, não Tá, mas tem como me teletransportar Então tá tranquilo Vou bater um papo Só pra ver se mudou alguma coisa Não, não mudou nada Tá, então eu tenho mais uma área Pra coisar Que é exatamente essa E aí depois eu acredito que só aqui na frente Eu não posso me esquecer que tem a partezinha superior ali Que parece um caminho semi-secreto Ah, aqui não coisou não, cara Aqui eu acho que é assim mesmo, viu? Triste Essas catarrentas Sai daí, vai Coisa ruim É pra aí, então Cataliza Quase aquela Gwarf em mim Quase Fragmento de estrela Dropa bastante, né, cara? É um bicho Ele errou Olha, eu rolo Ah, tá Não tem a mesma mecânica do que o Elden Ring Então, né Elden Ring Se a gente rola em cima de alguma poça Assim, o nosso personagem Fica molhado com o elemento E, cara Isso é um erro terrível Terrível Tá, tem dois bichos ali no chão E... Ah, me viu, cara Não é possível Tá, eu tenho uma Esse aqui tá morto Ficou entalado, mano Ô, catarrenta A menina tá brava, viu? Calma aí Calma aí Calma aí Vamos pular, né? Quase pegando esse negócio Provavelmente eu tenho item de cura, cara Tenho quase certeza O jogo sempre ajuda, galera Por mais difícil que seja O jogo ajuda Ó, eu peguei o bagulho Ai Tentei dar a defesa perfeita Mas não deu bom, não Ô, meu reflexo tá Tá top, né? Ele tá ali atrocutado, cara Ê, boa Beleza Tá, eu tenho quase certeza Que eu devo ter algum item Consumível Protege temporariamente Não, não Não, não Remove penalidade Compola especial Que putrifica Quando usado Remove super aquecimento Choque Aqui, ó É exatamente isso, galera O jogo sempre ajuda, velho O jogo sempre, sempre, sempre ajuda Eu vou deixar aqui Equipado No inferior Aí E aqui eu vou ter que bater nos bichos Pra recuperar minha vida, cara Minha vida não Não é meu pote Opa Ah, tem borboleta aqui Pedra de lua oculta Fragmento de ergo Ali eu acho que não tem nada Tô vendo eu ficando cercado aqui, viu? Opa Ó lá Ai, tacotou Ai Galera Ferramenta de reparo do Benigni Tranquilo Até agora não precisei usar isso Mais pedra de lua oculta Nossa Pegou muito item de De coisa Aqui é só isso Pensei que tivesse mais coisa, viu? Aquele lado ali Não tem nada Eu vou pro hotel Acho que eu tô com 13 14 mil Negócio Vamos ver O que a gente consegue upar Ah Eu acho que eu quero dano, viu? Eu acho que minha Vida tá ok Meu peso Eu acho que também tá ok Eu acho que meu dano Tá muito baixo Geralmente a arma de força Ela é pesada É que falar A real é que essa aqui Não é uma arma pesada, né? Eu tenho que entender o seguinte O punho Ele pode me dar sim Ali Mais atributos Mais escala Relacionada à força Que é a motricidade Mas não necessariamente A minha lâminas É útil Muito útil a isso, né? Essa aqui é uma lâmina Pequena E força É uns bagulho Parrudo mesmo Parrudaço Deixa eu vir aqui Montar armas Eu vou desmontar Essa E essa aqui, cara Não, alterar punho não Montar armas Lâminas 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 Essa aqui tem 130 De dano físico No mais zero, velho Roubado, viu? Tô achando que isso aqui É bem roubado Tanto que ela pesa 11,6 Eu acredito que Se eu quero atorduar Os bichos mais rápido É bom eu até Dar um foco Em lâminas Que tenham bastante peso Porque consequentemente Eu sei que elas vão ser Mais lentas Deixa eu fazer um teste Pera aí Eu vou desmontar Não, pode deixar montado Isso aí eu acho, né? Vamos lá Isso com É isso aqui? É, isso aqui Quadrado Que eu sempre esqueci De apertar, né? Deixa eu dar um bizu Tá equipado? Sei lá Tá, eu tô equipado Com ela Ah, olha galera Uma coisa que eu vi Aqui agora Que eu percebi O moveset Não está relacionado Com a lâmina Mas sim com o punho Isso é ruim, né? Não Estranho, né? Então por que que eu quero Uma lâmina De verem Acho que é só Por conta das combinações Mesmo então, né? Pra gente tentar Tirar o máximo E proveito de tudo Vou deixar dessa forma Não vou dar upgrade nela Vou deixar no mais 3 Por hora E agora aqui Nessa moça Seguinte Eu acho Que eu vou aumentar Só dano, viu? Minha equipe hoje Tá em 46% Tenho Vou querer bater Uns 500 De vida, viu? Ah, eu tenho umas paradas Pera aí Cancelar? Cancelar Pode cancelar Eu acho que eu tenho um monte Uns bagulhinhos aqui Nossa, eu tenho um monte Mas é um monte mesmo Ah, dá pra usar tudo De uma vez Não vou usar esses aqui Pelo aquele mesmo motivo Que eu comentei lá No primeiro episódio Geralmente no Souls-like Da vida Você consegue trocar As almas, né? De boss Por alguma coisa Então não vou usar ainda Tô com 24 mil, cara Minha estamina Não está das melhores Nossa, estouro, viu? Acho que agora tá bom Não tá não? Minha fortitude ainda Tá muito ruim, velho Tá muito, muito ruim Acho que eu preciso Aumentar a fortitude Vou ter mais 18 Mais 38 Cara, o meu braço Escala muito melhor Do que esse bagulho aqui Definitivamente Eu não posso continuar Fazendo do jeito que eu estou Deixa eu colocar esse aqui Pra armar O 1, né, cara? Vou tirar esse negócio Daqui por hora Algumas paradas Que eu tenho que começar A usar mais Tá, vamos indo Acho que tá ok, né? Agora a gente tá vidudo, viu? Vai, pega, maluco Tamo grosso Tamo ficando grosso Rapaziada Teletransportar-se Foi tudo na fábrica, né? Só resta aqui Tinham três caminhos Lá de cima Que deu aqui O bichão lá embaixo Onde tinha o pessoal É, exatamente aqui Vambora Beleza Bom, eu vou vir aqui Por cima Que tinha um caminho ali Que parecia Meio secreto Dá pra eu tirar vantagem Vai ter bicho aqui em cima Não vai, não? Sempre tem, cara Com certeza Alguém vai tá querendo Me derrubar Será que dá pra eu Não quero cair aqui, né? Tá, não dá pra eu Interagir com aquilo Proteção de ferro Alguém levantou Ah, não Acho que não Tá, dois hits Tá morrendo Tá, tranquilinho Manivela de técnica Acho que isso aí É pra colocar A escala da arma No atributo de técnica Que se eu não estiver Errado Técnica é meio que A destreza Opa, opa, opa Olha esse verme ali Mano, ó Tá sempre ligeiro Morri? Pela da mãe, véi Zé Ruelo, olha Tá, vou passar ali Então meio que correndo Porque eu já vi que Defender não adianta Defender Eles me empurram ainda Cara O impacto da bomba Tá Considerável, né? Que isso, véi? Vai se arrepender Disso, viu Meu cara Pera aqui, né? Tá, já passei Nossa Passei entre aspas, né? Nota de descarte Tá, vamos ler isso aqui XX, XX 1892X Tá O Tito iria incapaz De recusar O grande pacto Imposto a ele Em sua fabricação Ele deve obedecer As ordens De seu criador E não poderá Machucar os humanos Mas e quanto Aquele Tito Chamado Fuoco Será que o grande pacto Tem falhas? O Tito Em outrora Muito leal Agora mata humanos Ele cria Tito Em vez de fogo Obedece A alguma outra coisa Que não é humana É como se alguém O controlasse Ou se tivesse Uma mente própria É como se houvesse Um rei dos Tito Em algum lugar Nós nem sabemos Que existia essa palavra Na algum Olha Ele está fingindo ser humano Seria só um mero defeito É preciso investigar mais É surpreendente As ações do Fuoco Não se basearem Só na obediência Mas também na fé Fuoco venera Alguma coisa Como se fosse um deus Ouvi dizer Que há um rei dos Tito Tá, então o malucão Tá brabo demais Eu poderia cair E tentar eliminar Esses verme Cara Porque pode ser Que eles me matem De novo Eu vou ter que pular Pela primeira Tá, foi suave Beleza Ô, raparigo De onde você saiu Tá louco Tio Beleza Não tem nada Escondido Nada Olha aí Tá Aqui eu posso tirar Vantagem de uma Coisa, né Olha aí Será que tem como Derrubar esses Bagulho aqui, velho Em cima do bicho O problema é Aqueles doentes ali, né Eu tenho meu Triângulo Tá, eu vou esperar Esse bichão E eu acho que eu consigo Dar o pulo de ataque Nele Ataque de pulo O ataque caindo Do ar nele, velho É isso aí Show enquanto isso E só pá Aí Será que eu uso Meu triângulo, cara Eu enfrentei Um bicho desse aí Lá naquele outro lugar Ele não é tão Simples, né Eu vou usar Meu triângulo Vou sim Isso, isso Isso Ah Cai no braço Do pai Easy, maluco Eita Conversor de radiação Padre Deixa eu matar esses bichos Aqui, calma aí Caramba Foi só uma paulada Com imbuimento Viu Só uma Peguei mais pedra Olha, tem negócio Esse aqui Alerta Atenção Manusear substâncias corrosivas Toma cuidado Para não derreter os dedos É, eu me derreti Aí, cara Não sei se vocês viram Mas Não foi muito agradável Esse aqui Tá tranquilo Tranquilão Esses aqui Tá suave Só aumenta Meu Aqui foi esse Que eu peguei Ah Agora não é só Um upgrade Galera Agora tem algo Realmente a mais O que eu tô Ele me dá Mais redução De dano ácido E algumas Outras coisas E esse Especificamente Ele dá resistência A dano Mais resistência A dano físico E fogo A galerinha aqui Tava comentando Sobre um bicho Da fornalha Ou algo do tipo Eu acredito Então Que seja Algo relacionado A fogo Então Eu vou permanecer Com esse Tá Beleza Em relação A peso Eu acho Que a gente Tá bem Tranquilo Porque Aumentei Bastante Ponto Aquilo lá Deixa eu Ficar ligeiro Com aqueles Bichos Esferme Ó lá Ó Hoje não Rapaz Hoje Toma Pela sua Audaz Acho que é isso Né Aqui tem mais Alguma coisa Será Eu acho Que não Cai no lá De cima Cara Eu acho Que não Tem nenhum Outro Lugar Que Dê Pra A gente Ir Tá Vambora Vamo Pra cá Então Ali Ali Eu fui Beleza Coisar Minha Arma Tá com Cara De Coisa Rui Ah Um bagulhinho Ah Aqui é Boss Aqui é Boss Definitivamente É Boss A primeira Luta Com chefe Assim Eu fiz Utilizando O Utilizando Esse bagulho Aí Já tem 42 minutos De vídeo Essa primeira Luta Então Eu vou fazer 100 Se eu morrer Depois eu uso Eu não quero Ficar sofrendo Por mais que eu goste De souls like Cara Eu não Gordo Ficar sofrendo Acho Uma perca De tempo De vida Danada Prezo Pela eficiência Simplicidade E facilidade Sempre Isso aí Parece ser suave Né Vai crescer Óbvio Que vai crescer O bagulho Tem um lança A chama E tem uma Monzona Tem um ponto Na barriga dele Que para Ele vai Tirar em mim Já Não Tem uns cano Eu acho Que é para Eu me defender Eu tenho meus Triângulos Eu estou sem Buff Cara Que isso Que isso Que isso Que isso Tá Beleza Belo ataque De oportunidade Três vezes Nossa Eletrofutei ele Defesa Nossa Eu vou capotar ele Ah Moleque Mano Isso aqui Tá muito Bom Cara Que isso Que isso Que isso Que isso Eu vou sair De perto Eu estou Queimando Tá Entendi Ele está Atirando Eu tenho meus Triângulos Agora eu estou Vai correr Em mim Eta Malucão Enche a vida Ai Doeu Mano Ele está Cadê Meu Consumível Ele vai Ele vai Ele vai vir Atrás de mim Ele vai vir A todo momento Ele faz isso Ah Zolado De primeira Cara Foi easy Rapaziada Ganhei até uma conquista Chama real Amplificador de chama Potente Ergo da chama real E rebolo de chamas Nossa Estouro Viu Estouro Mas não achei Tão complicado Tá Eu pensei que ele fosse Atirar mais Cara Porque o cenário Está Nitidamente Construído Para a gente Se esconder Viu Tá Aqui tem um Bagulhão Desse Eu não achei O mordomo Do cara Lá Né Mano Cheguei no boss O bicho ali Ó Ah Esse é o mordomo Ó Tá Eu vou dar ouvidos Ao gêmini Eu vou voltar Então já Conversar com O O V Não sei o que Esqueci o nome dele Venigne Aqui É aqui Ah cara O boss legal Não sei se eu dei sorte Ou algo do tipo Mas não pareceu ser o Sertão difícil Mas a porrada dele Tira bastante vida Cara Tira bastante Bastante vida Inclusive Deixa eu ver uma coisa Que é o seguinte Foi isso que eu equipei Né Adição de dano físico Dano de descarga elétrica Dano de ácido É Eu vou permanecer Com o que eu estou Não por conta Da resistência A fogo Mas sim por conta Da resistência A dano físico Que é o que a gente Mais enfrenta Né Que a gente vai Ali batalhando Com muitos bichinhos E eles são dano físico Raiz Cara Mas se por algum acaso Eu encontrar algum Bicho elétrico Ou algum bicho De ácido Eu tenho que voltar Pra esse Sem pensar duas vezes Eu acho que eu posso Levar em consideração As cores Dos bagulho Ó Esse aqui é meio Meio azul Foi mal galera Aí pelo Solus E tem um de fogo Ali ó Vermelho Tá Tranquilão Coutinela 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 Tá E pediu pra voltar Pro hotel Tô com nove mil Negócio Eu peguei Algumas paradas Eu vou Voltar É Eu vou voltar Pra lá A A A A Eugênio Eu acho que é o nome Da menininha lá Da Da Blacksmith Da Ferreira Falou que ele era um bom Um bom cara pra fazer algumas coisas Eu acho que agora resgatando ele Alguma coisa nova vai liberar por lá Eu tenho quase certeza absoluta disso Tanto que tem ali a interação dele Tá Hotel Crate O jogo é bem intuitivo Cara Ao contrário dos outros Souls Né Esse aqui é extremamente intuitivo Do pra onde você vai Do por que você vai Ele tem a história Mas bem construída Não é aquele Nimbo De De Como que se diz De suposições Cara O jogo tá delicinha Viu Delicinha Ele tá ferreira Cadê a menina que fica aqui Cara Tá ali em cima Opa É isso mesmo Tá Vamos bater um papo com ele Você é meu garoto Meu Meu Sabeu Sim É isso É o nome Você Devemos A fábrica E eu não posso Te agradecer De suficiente Sem a fábrica Não há mais Novas Pupos É francês, né cara? É Goulart na estratosfera, né? É a ferramenta de modificação da lixadeira. Rebolo e... Rebolinha especial, mano. É possível equipar o rebolo especial na lixadeira com a ajuda de Venigny ou Stargazer, tá? Há diferentes tipos de rebolo especial que concedem efeitos diversos às suas armas. Cada efeito só pode ser usado uma vez por batalha, mas ele é recarregado caso o personagem Reviva ou vá um Stargazer. É algum buff pra... Ah, é o bagulho do braço, cara. Será que quando eu afiar a arma eu também aplico um buff nela, é isso? Tá, tem muita coisa que eu peguei, cara. Deixa eu bater só mais um papo com ele. Tem uma calculadora, uma impressora, cara, no braço. Por favor, né? Vamos deixar mais forte, cara. Tá puríssimo maluco, né, velho? Tá puríssimo maluco, né, velho? Você roubeu ele? Tô muito? É tô muito. Eu sempre welcome amigos. Meia? Opa! Tá, vamos conversar. Eu vou... Galera, primeira jogatina, tá? Vocês não gostam do diálogo, da história. Fiquei à vontade pra pular essa partezinha, dar uma acelerada no vídeo. Mas eu quero realmente entender o contexto, do porquê tá acontecendo as coisas. Então, eu vou com calma, sem pressa. Hoje em dia eu consigo gravar mais de uma hora por vídeo. Então, suavidade. A chinella foi restaurada, graças a você. De uma pequena forma. Primeiro, foi eu, mas, você sabe... O gênios nunca resta. Apenas que a beleza resta. Me recompensa mais aí, então, migão. Precisa. Ah, ganha um gesto, ó. Gabar-se. Aí, isso é bom, ó. Tá vendo, galera? Diálogo é bom. A gente ganha uns gestos. E eu ainda acho que vai ter quests, mais quest relacionada a gestos. Porque foi extremamente intuitivo a questzinha ali com aquela... Não sei se é quest, sei lá, interação com a velhinha ali, com a Antônia, se eu não me engano. Eu não esqueço o nome dela porque é parecido com o meu, galera. Então... Tá, sobre o Ferenesi dos Chitres. Não ninguém, nem eu, não sei o que começou o Ferenesi do Ferenesi. Por que? O dia, de todos os dias... Ah, foi horrível. A violent rampage of murder and mayhem that is seared into my memory for all time. And it was never supposed to happen again. I made sure of it. Designed a few special parts to ensure they'd remain loyal. Puppet armies do not arise by chance. There was intent behind this. Será que esse rei dos Chitres existe mesmo, cara? Será que eu vou me tornar isso, né? O final é que não tem nada a ver com isso, cara. Não é possível. Trocar o rebolo da lixadeira. Aqui, tá vazio. Tá. Nessas batalhas, a lixadeira definia a vida deles. A amulação de suas lâminas determinava sua vida ou morte. A durabilidade da arma reduz sempre que ela é usada para atacar inimigos. Use uma lixadeira para reparar as armas. Se a durabilidade cair abaixo de zero, o ataque reduzirá e não será mais possível reparar a arma com... Nossa, olha só, velho. Eu não sabia disso, hein? Então, portanto, fique de olho. Eu não posso, então, nunca. Eu não sei. Aqui não tá falando como que eu reparo, né? Uma vez que a durabilidade chega a zero, como que eu reparo? Tá. Rebolo de chamas, rebolo, finalidade. Impregna temporariamente a arma com fogo. A área em que eu estava... Os inimigos eram de fogo. Eu derrotei o boss e ganhei isso. Galera, eu jogo RPG e coisas do tipo... Desde que eu era... Nossa, quase um bebê, velho. Isso dá-se a indicar que na próxima transição de tela, né? Fase, por assim dizer, os inimigos vão ser fracos a fogo. Eu tenho quase certeza absoluta. Rebolo especial que pode ser instalado numa lixadeira. Pode ser adicionado ao usar a lixadeira durante um bloqueio. Então, L1 e quadrado, seria isso? Como é frágil, não pode ser usada com frequência. Os rebolos especiais foram criados para responder rapidamente nas batalhas. Esses rebolos são feitos de armas afiadas, de gemas artificiais e concedem-lhes habilidades especiais temporariamente. Vou equipar. Tá, beleza. Eu já vou ali testar. Vamos só dar um bisu aqui. Tem um mordomo ali também, né? O cara tem uma maquete da fábrica dele, cara. Felicidades, salutationos, meus amigos. Meu nome é Sr. Laurentini Venini. Não há dúvida minha reputação me precede. Eu venho para você com apenas a mais paz e intenções. E como um verdadeiro amigo de Krat. Behold, Venini Works. Onde nós vamos honorar a cidade de Krat's história, enquanto forçando o seu brilhante futuro. Quando eu perdi o lugar nesse lugar, nós perdi o lugar. Eu certamente não fiz isso tudo pessoalmente. Ele é preguiçoso, certeza, cara. Só se olhe antes de você. Venini Works está pronta para começar a construir o futuro. Krat's Golden Era está esperando para ser construído. Um sonido do futuro que podemos apenas criar juntos. ajuda-me a fazer esse futuro vir a verdade. Se inscreva-nos. Porque esse momento na história vai acontecer apenas uma vez. Se inscreva-se, Venini. Se inscreva-se, seu amigo para a vida. Cara, eu acho empreendedorismo e a evolução tecnológica do serial muito intenso. Acho algo maravilhoso, cara. Acho que um dia vai ser a ruína da raça humana, mas é uma das nossas maiores feitas. Beleza, aqui não tem nada. Ah, aqui tem coisa para usar. Parece ser zoomeiro. Isso aqui tem tudo quanto é lugar, né, cara? Trocar o braço. Tá. Ah, agora eu posso confeccionar braços, galera. Olha só. Isso aqui eu não tenho não, hein. Deus Ex Machina. Que isso, cara? Tá. Braço legionário cheio de chamas ardentes. Quando o bocal está aberto, queima os inimigos diante de você. Pô, da hora. Da hora. Só que ele escala muito com avanço, cara. Eu não tenho nada de avanço. Nada, nada. Tipo, nada. Esse aqui... Esse aqui é tenso, ó. Esse aqui para nós é bom, hein. Braço legionário que instala uma mina terrestre com sensor de movimento. A mina enterrada no chão explode quando detectada um inimigo. Isso aqui eu acho que é legal, não é não? Talvez. Pandemônio. Ah, dá para eu ver aqui os bagulho, ó. Aumenta o alcance do ataque de fogo. Aprimora o fogo após certo tempo. Nossa, é um ataque de fogo contínuo. Olha, cara. Explosão de fogo. Uma explosão de fogo se torna indisponível durante um ataque. Muito louco, cara. Aumenta o tempo de detecção do inimigo após as instalações. Ah, ela fica por mais tempo. Expandir paint. Aumenta o número... Ah, isso aqui deve ser muito bom, cara. Imagina você tacar um monte assim, ó. No pé do boss ou algo do tipo. Aumenta os alcances da detecção e de explosão. Aumenta o dano. Cara, louco. Pandemônio. Tem bastante escala com avanço também. Braço legionário que esguicha uma substância ácida gosmenta. Ela corrói os inimigos que pisam na posse enorme de ácido que ele criou. Cara, uma futura gameplay eu com certeza vou querer usar avanço. Porque pelo que eu estou vendo aqui, a escala é responsável por atributos relacionados aos elementos. Deve ser muito da hora. Aperte o botão de fábula para mudar a direção de já. Nossa, olha. Carregue para aumentar o alcance do ataque. Nossa, mas vai tacar muito longe. Ah, ele... Não. Ele taca na mesma distância, só que numa área mais... Entendi. Executam uma explosão ácida quando a duração da passada acabar. Égide. Ela é boa. Ela é boa para a gente. Motoridade é B. Bastante ataque F. Pesado pra caramba, né? Braço legionário que usa o braço esquerdo para bloquear ataques inimigos. Quando é golpeado, o dispositivo explore e causa... Cara, isso é da hora, viu? Ataque defensivo. Pode fazer... Nossa, quebradíssimo. Isso aqui é quebrado, certeza. Pode fazer ataques com armas ao bloquear. Eu posso me manter na guarda enquanto fico atacando loucamente, mano. Nossa. É possível apertar o botão de fábula para aparar enquanto o espaço de fábula estiver disponível. Como assim? É possível apertar o botão de fábula para aparar enquanto o espaço de fábula... Não entendi. Tem que ver realmente na função ali. Carregue para realizar um ataque mais poderoso quando realizar uma contra... Da hora. Será que tem como fazer uma build focada só num escudinho assim, desse jeito? Olhos de falcão. Bastante técnica. Braço legionário que atira projéteis que perfuram armaduras à distância. Os projéteis lançados explodem assim que caem no chão. Aumenta o alcance da explosão. Um único disparo rápido disponível após atirar. Da hora e pode ser usado se esquivar. Isso aqui também é muito louco. Nossa, cara. Muito da hora. Eu consigo fazer isso aqui, galera. Esses outros usam uma outra parada. Nada a ver. Eu vou criar isso porque amplificador de chama potente eu tenho um e esses outros usam outra coisa, cara. Isso aqui eu acho que é o indicativo do jogo falando. Cara, faz esse. Ah, trocar. Estou segurando o X aqui achando que eu vou criar. Esgotado. Beleza. E eu ainda consigo modificar os braços. Aqui será que já são todos os braços que vão ter disponíveis ou será que vão ter outros? Esse aqui não tem nenhum. Eu consegui fazer esse de rastrear. Aperte e segure o botão do braço do dicionário para rastrear um inimigo. Permite esquivar após um acerto. Se você puxar ou rastrear um inimigo, acertar. Caramba, isso aqui é da hora, hein? Tem só um desse, cara. Permite movimentação. Isso aqui também é muito bom porque é ruim ficar parado. Aumenta o alcance do ataque. Eu acho que eu não preciso de alcance. Eu vou deixar aquele ali guardado. Cara, achei essa mecânica incrível. Agora faz muito mais sentido esses braços. Tem uma hora e três de vídeo, galera. O finalzinho aqui é só a gente descobrindo as mecânicas. É um vendedor, é? Poutinela. Comprar. Ah, ele vende esses braços. Mas ele vende só um, cara. Isso aqui possivelmente no futuro vai vender de forma infinita. Eu tenho quase certeza, cara. Aumenta a motricidade. Nossa, muito da hora. Olha, tem um rebolo de... Eu vou comprar isso aqui. Acho que eu vou comprar esses troços aqui também, viu? É tudo forro. Vou comprar tudo, velho. O dinheiro mesmo? Tudo nosso. Eu não equipei o outro braço, né? Como que eu equipei o outro braço, né? É só vir aqui? Impossível alterar aqui. Ah, é só aqui, cara. Vou equipar esse. Da hora, bonito, viu? Eu peguei mais alguma arma. Eu gosto de deixar elas desmontadas. Melhorar a arma. Não consigo melhorar. Por enquanto, eu vou permanecer com essa mesmo. Alterar punho, não. Montar armas. Eu só tô com essa aqui. Vamos dar um bisu no braço aqui. Só pra... Parece ser magia do The Witcher, cara. Ok, mano. Ah, uma outra parada que eu quero ver isso aqui, ó. L1 e quadrado. Não pode usar com arma equipada. Ah, deve ser porque ela já tem o atributo de trovão, né? E se eu colocar o trovão com mais trovão? Será que eles escalam? Calma aí. Vamos testando, galera. Vamos testando. Trocar para... Ah, é nele, né? Com o próprio Venigme isso aqui. Vamos ver, vamos ver. Talvez sim, talvez não. Eu acredito, então, que eu só consiga usar isso... Com armas que realmente já não tem nenhum tipo de elemento ali equipado nela, né? Eu vou deixar de fogo. Ali... Ali não tem nada. Tá, vamos só dar uma bisoiada aqui na nossa mochila, cara. Porque eu peguei muitas coisas e não consegui ler. Ergo... Deixa aí. Ah, eu peguei mais um disso aqui. Tá, eu tenho alguns materiais. Part... Ah, isso aqui é o bagulho do GP, tu não é não? Calma aí, vamos lá pra cima. Ah, ele na frente, né? O GP ainda tá aqui... Batei um papo com ele. Cara, eu não sei porquê, mas eu não confio no GP, tu vai. Eu lembro que alguns papos ergo-pupets se comportam em sua própria volição, antes da Frenzy. Isso não foi a nossa intenção. Eles nunca foram designados para atingir assim. Ah, uma coisa que eu tava pensando, cara. O Venigny ali, ele parece muito o... O... O Alucard, cara. Do Helsing. Não, aqui tá suave. É, eu tenho que interagir aqui mesmo. Tá gravando ainda, cara. Esse bagulho não pode dar pau, pelo amor, viu? Eu não sei ainda o que é esse alterar forma. Eu tenho dois quartos, beleza. Corrente de esquivas. Ativa outra esquiva no meio tempo de uma esquiva. Aumenta o número máximo de espaços. Isso aqui é muito bom, galera. Isso aqui é muito, muito bom, viu? Aumenta o tempo de status atordoável. Isso aqui eu acho que é bom, mas agora não vai fazer diferença, porque geralmente quando ele entra nesse estado de atordoado, a gente tá tendo uma boa janela de oportunidade pra, pra, de fato, colocar o atordoamento no bicho, né? Então tá tranquilo. Esse aqui, cara. Isso aqui é bom, mano. Ativa outra esquiva no meio de outra esquiva. Acho que isso aqui eu posso esquivar duas vezes. E agora, hein? Eu vou poder ter quatro, cara. Fábulas. Putz, mano. Putz, eu tô numa dúvida frenética. Ativa outra esquiva no meio de outra esquiva. Eu acho que a minha sobrevivência tá ok. Eu tenho bastante vida. Eu vou colocar esse aqui mesmo. Tá. Ah, eu já vou poder aumentar dois, cara. É um. Eu pensei que fosse dois, ó. Aprimoramento de ataques letais. Aprimoramento de ataque das artes da fábula. Agora fica uma questão. A minha ataque de fábula, ele na verdade é um buff, né? Será que aprimora ele? Não sei. Aumenta a duração de atordoamento no inimigo. Aprimoramento de recuperação de bloqueio. Aprimora o carregamento de célula vital descarregada com ataque letal. Reduz o dano recebido quando as células vitais... Isso aqui é legal porque se eu tivesse em nenhum... Nenhum pote de vida, por assim dizer. Eu vou receber um pouquinho menos de dano. Reduz o dano recebido ao esquivar. Carrega certa quantidade de legião quando o inimigo é bom. Bom, ó. Quando ele... Isso aqui é bom, cara. Porque se eu matar os inimigos, eu recupero uma parte do... Do meu negócio do braço, né? Carrega a fábula ao realizar com isso de um bloqueio perfeito. Carrega total a fábula. Isso aqui é muito 880. Tipo assim, você toma ou você vai dar muito bom. Aumenta a velocidade de recuperação da durabilidade. Isso aqui também é bom de certa forma. Aprimora o efeito da carga do pente da legião. Aumenta... Isso aqui é bom. Aumenta o limite de posse de itens consumíveis e arremessáveis. Aprimora o ataque das artes das fábulas. Ataques letais. Carregamento da célula vital descarregada com ataque letal. Reduz o dano recebido. Reduz o dano recebido. Eu vou colocar este. Sim. E eu acho... Eu acho... Aprimora... Eu acho que eu vou colocar esse aqui. Para eu receber um pouquinho mais de ergo, cara. Por mais que eu acho que talvez não faça tanta diferença. Opa! Liberou os dois, viu? Aumenta... Aumento de células vitais. Um. Dois? Ah não, mas eu vou aumentar só mais um, né? Acho que é só mais um. Tá. Adição... Nossa, três amuletos. Isso é bom. Com certeza é bom. Retenção de recuperação de bloqueio. Mantém certa quantidade de recuperação de bloqueio ao receber dano. Isso aqui é muito bom também. Ativa a esquiva quando estiver no chão. Acho que isso aqui é como se fosse uma recuperação, né? Porque o Pinóquio... Mano, a gente toma umas marretadas na cabeça. O boneco fica lá esparramado no chão. É isso? Eu acredito que é isso, galera. Acho que não tem mais nada. Acho que realmente não tem mais nada, nada, nada. Eu realmente queria uma arma nova. Apesar dessa aí estar me servindo muito bem, cara. Muito bem mesmo. Seis mil. Eu não vou gastar esses seis mil. A gente também não tá morrendo tanto. Então tá suave. Acho que não é arriscado permanecer com isso. Belezura, galera. Quanto tempo, mano? Uma hora e doze. Eu acho que é literalmente o maior vídeo que eu já fiz no canal. Com exceção de lives. Belezura? Bom, galera. Se de alguma forma esse vídeo te ajudou. Se você gostou. Se você se divertiu. Não se esqueça, tá, galera? Deixa aí o seu joinha. De extrema importância. Deixa o comentário achando. Comentando também o que você achou sobre esse episódio, beleza? Não se esqueça de deixar o feedback, tá? Em relação à qualidade. De extrema importância é isso. Se você não é inscrito no canal e tá gostando dos conteúdos. Deixa aí sua inscrição, cara. Deixa a inscrição. Não custa nada. É rapidão. Só pá. Um botão. Um clique. Um botão. Você já tá inscrito. Faz parte da família. Belezura? E é isso. Fechou, meu povo? Bom, eu vou indo nessa. Vejo vocês aí, então, no futuro. No próximo episódio. Valeu e... Falou! Falou! Falou!